Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Último dia do mês, dia em que Vladimir Putin falou à Duma do Estado, a Duma Estatal, e ao Conselho da Federação. O equivalente para nós à Câmara e Senado foi o seu discurso anual, no qual voltou a falar sobre um conflito envolvendo armas nucleares. Já falo sobre isso. Antes quero mandar um super abraço para o meu querido amigo Alê Machado Oficial. Eu sou aqui na página de capa do seu canal no YouTube, Alê Machado Oficial, e aconselho aos amigos que não conhecem o canal que verifiquem aí, por exemplo, alguns vídeos como Alerta Máximo, escalando para a terceira G mundial. Acontece que o Alê Machado, ele fala da linha profética mariana e muitos dos temas que eu trago aqui sobre a geopolítica são abordados pelo Alê Machado nesta clave, na clave das profecias. Vale muito a pena, quem não conhece o canal, conheça, inscreva-se e deixe lá a sua força para o querido amigo Alê Machado. Muito bem então, meus queridos amigos, hoje foi um dia, hoje já está sendo um dia muito quente na Rússia porque Vladimir Putin voltou a falar de um conflito envolvendo armas nucleares. Mas ontem o dia foi bastante quente também porque a Rússia movimentou armas nucleares pelo seu imenso território e isso bombou nas redes sociais, muitos vídeos mostrando sim o deslocamento de mísseis nucleares da Rússia. A situação está realmente bastante quente e pode escalar. Mas ontem houve um componente extra também nesta, digamos, nessa explosiva possibilidade. O Financial Times revelou que teve acesso a documentos russos secretos que foram vazados, mas não mostrou os documentos, apenas fez uma análise desses documentos e chegou à conclusão de que a Rússia não tem toda essa capacidade nuclear que o Ocidente sempre imaginou que tivesse. Segundo as fontes vazadas para o Financial Times, a Rússia tem sim muitas armas nucleares, mas poucas condições de dispará-las, já que parte, boa parte do arsenal nuclear russo está concentrado na marinha, que é pequena comparada à marinha norte-americana, claro. Mas também, se os disparos dependerem de equipamentos da marinha, por exemplo, a variação ou a destruição de uma parte dos submarinos russos colocaria o seu sistema de ataque numa posição bastante crítica. Bem, vamos então começar por hoje, pelo que falou Putin. Eu destaquei aqui um ponto que nos interessa nesse momento, sobre a possibilidade de uma guerra nuclear. Putin disse que o Ocidente declara Moscou como planejador de ataques à Europa, enquanto escolhe alvos para ataques contra a Rússia, ele estava se referindo a Macron, e já fala em enviar contingentes da OTAN para a Ucrânia. Lembramos, devemos lembrar o destino daqueles que enviaram os seus contingentes para o nosso país no passado. Agora, as consequências para os intervencionistas serão muito mais trágicas. No final, eles terão de perceber que também temos armas que podem atingir alvos em seu território, disse Putin. Ele também considerou como absurdas as especulações sobre alegados planos para um ataque russo à Europa, ao mesmo tempo em que destacou que as ameaças criadas pelo Ocidente, correm o risco de levar ao uso de armas nucleares. E tudo o que eles estão inventando agora, disse Putin, com o qual estão assustando o mundo inteiro, tudo isso realmente ameaça um conflito com o uso de armas nucleares, e portanto, com a destruição da civilização. Essa foi a parte, digamos assim, mais preocupante em relação à escalada de um conflito entre Rússia e OTAN. Bem, em relação ao que disse o Financial Times, vejam só, eu tenho aqui uma longa reportagem do Warzone que diz o seguinte. O jornal britânico Financial Times publicou hoje, cedo, isso ontem, o seu relatório que afirma ter sido baseado em informações encontradas em 29 fichários militares russos secretos, elaborados entre os anos de 2008 e 2014, incluindo cenários para jogos de guerra e apresentação para oficiais da Marinha, que discutem princípios operacionais para o uso de armas nucleares. O meio de comunicação disse que foram mostrados os documentos que supostamente se concentram, mais especificamente, no emprego de armas nucleares táticas, por fontes ocidentais não identificadas. Um dos documentos vazados que o Financial Times analisou foi uma apresentação de treinamento para oficiais da Marinha, que descreve critérios mais amplos para um potencial ataque nuclear, incluindo um desembarque inimigo em território russo, a derrota de unidades responsáveis pela segurança de áreas fronteiriças ou um ataque iminente, um ataque inimigo usando armas convencionais. Bem, aqui é preciso lembrar que a população russa é pequena, muito pequena, comparada ao tamanho. A Rússia, eu costumo dizer aqui, não é um país, é um planeta. Então, comparado ao tamanho do país, realmente a Rússia tem uma população muito pequena. E essa é uma preocupação recorrente. Um ataque, usando armas convencionais, mas um ataque de um poderoso, de um grande exército. Isso sempre preocupou. A Rússia, é o que tudo indica, volta a preocupar e muito. Mas outro motivo de preocupação que aponta o documento, é que a Rússia poderia usar, eventualmente, armas nucleares de menor intensidade, ou de pequena intensidade, numa espécie de tática de escalar para desescalar. Evidentemente que isso não é novo, já estava em documentos antigos da União Soviética, mas agora, como o arsenal russo está modernizado, é possível, sim, segundo analistas, que a Rússia tenha pequenas armas nucleares e possa fazer mão, ou eventualmente pode fazer mão dessas armas, para depois negociar. Olha, nós temos armas mais poderosas aí atrás, usamos essas pequenas, mas poderemos usar as gigantescas e acabar com boa parte da humanidade. Então, vamos parar por aqui. Bem, essa é uma possibilidade, como disse, que estaria nesses documentos que o Financial Times disse terá acesso, porém não foi publicado, não foi mostrado para ninguém. Mas a matéria diz que os slides resumem o liminar slides e post-comportados nesses documentos, resumem o limiar como uma combinação de fatores em que as perdas sofridas pelas forças russas levariam irrevocavelmente o seu fracasso em impedir uma grande agressão inimiga, uma situação crítica para a segurança do Estado da Rússia. Isso está relativamente em linha, diz o Financial Times, com as declarações públicas do governo russo no passado sobre o que poderia desencadear um ataque nuclear. Escrevendo no X, Pavel Podvig, especialista independente em forças nucleares e doutrina russa, observou que em 2008 a doutrina permitia o uso de armas nucleares em situações críticas para a segurança nacional da Rússia. Mas isso foi alterado em 2010 para uma ameaça à própria existência do Estado. Se o Estado, então, considerasse que a sua existência estaria em risco, lançaria a mão, então, de armas nucleares de menor intensidade. Os documentos levantam a preocupação sobre as circunstâncias exatas às quais o governo da Rússia poderá lançar um ataque nuclear, especialmente que envolva a utilização de armas nucleares estáticas de menor rendimento. Trata-se da estratégia de escalar para depois desescalar, que consistiria no lançamento de um ataque nuclear limitado, mesmo que resultasse em danos mínimos, numa tentativa de congelar um conflito maior e, assim, manipular o seu resultado a favor de Moscou. O artigo do Financial Times, no entanto, diz Warzone, diz que os documentos vazados fornecem detalhes específicos adicionais que apontam para limites mais baixos à Rússia para o uso de armas nucleares táticas do que se entendia anteriormente, pelo menos publicamente. Outras condições potenciais incluem a destruição de 20% dos submarinos estratégicos de mísseis balísticos à Rússia, 30% dos seus submarinos de ataque com propulsão nuclear, três ou mais cruzadores, três campos de aviação ou um ataque simultâneo aos centros de comandos costeiro principal da reserva, segundo o relatório. Ou seja, o relatório mostraria, então, o calcanhar de Aquiles ou os pontos frágeis do sistema de defesa russa. Um ataque nessas proporções, 20% aos submarinos, 30% aos submarinos de ataque com propulsão nuclear, colocaria todo o potencial, isso enterra-se, todo o potencial nuclear russo, praticamente a zero, segundo o que se depreende aí da leitura do Financial Times. Espera-se também que os militares da Rússia sejam capazes de usar armas nucleares táticas para uma ampla gama de objetivos, incluindo conter os estados, ou melhor, conter os estados de usarem a agressão ou a escalada de conflitos militares, parar a agressão, impedir que as forças russas percam batalhas ou território e tornar a marinha russa mais eficaz. Bem, na sequência vem a parte mais surpreendente do relatório, desses relatórios que passaram as mãos do Financial Times. A Rússia teria, em tese, uma estratégia de guerra contra a China, em caso de necessidade. Diz o Financial Times que outros documentos apresentam um cenário hipotético envolvendo autorização militar para uso de armas nucleares táticas em resposta a um ataque da China. E aqui, claro, evidentemente, considera-se que a relação China e Rússia, que hoje parece tranquila e muito boa, já foi bastante complicada no passado. Lembra-se, lembra o Warzone, por exemplo, que Rússia e China já trocaram tiros em 1969 por questões fronteiriças. Então, estaria aí no documento também esse alerta. Isso vai muito de encontro à questão populacional da Rússia, que, como disse, é gigantesca e tem uma população pequena em relação ao seu território, o que não é o problema da China, que também tem um território gigantesco, porém a maior população da Terra provavelmente ainda é, parece que já foi passado pela Índia, mas, seja como for, está ali do lado. No seu conjunto, o novo relatório do Financial Times mostra que a doutrina russa para a utilização de armas nucleares não estratégicas pela Marinha Russa inclui um limiar para a utilização nuclear muito mais baixo, diz o documento, do que se pensava anteriormente, muito mais baixo do que o Kremlin afirmou nos anos desde o fim da Guerra Fria, escreveu William Albert, diretor de Estratégia, Tecnologia e Controle de Armas, do Think Tank Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. A partir dos detalhes relatados nos documentos vazados, a doutrina nuclear naval da Rússia é consistente com a sua deficiência muito real e posição precária em comparação com a Marinha dos Estados Unidos, integrando, portanto, o planejamento nuclear em níveis mais baixos, dando aos comandantes ampla flexibilidade de direcionamento após o uso nuclear inicial, disse Albert. Bem, Warzone lembra que outros especialistas disseram que os documentos vazados que o Financial Times conseguiu analisar parecem, sim, a princípio, serem significativos, mas alertaram contra tirar muitas conclusões do que foi relatado até agora. Isso porque os documentos, as fontes primárias não foram divulgadas pelo Financial Times, não foram apresentadas. E é possível, então, que isso até mesmo possa ser uma estratégia. Alguém simplesmente deliberou em vazar os documentos para que o Ocidente se sentisse, digamos, um pouco mais otimista em relação ao poderio russo. Tudo é possível. E é possível também que depois da morte de Navalny, alguns dos seus simpatizantes dentro do governo russo fizeram questão, então, de mostrar ao Ocidente que as coisas não são assim. tão feias quanto pareciam. Tudo é possível, repito. Bem, seja como for, há uma questão bastante objetiva aí que é a população russa. Que está numa guerra, é bom lembrar, que tem perdido oficiais e soldados numa guerra. E tem perdido também, claro, capacidade bélica convencional, porque afinal, numa guerra todos perdem. Ontem eu trouxe a notícia de que a Rússia está comprando centenas de contêineres de munição da Coreia do Norte. Isso quer dizer que está precisando, sim, de muita munição. Tudo isso pode, no frigir dos ovos, incentivar o Ocidente a ponto de, opa, eles não são tão fortes e suas fronteiras estão bem porosas, bem desprotegidas. É uma possibilidade. Daí porque Putin tenha engrossado o discurso. Veremos esse discurso cada vez mais ameaçador. Não foi por outra razão, penso eu, que vimos ontem muitos veículos transportando armas nucleares. Aquilo foi, evidentemente, para a propaganda de guerra. Bem, por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Na medida em que tiver mais informações, eu volto. Até depois, se Deus quiser. E não esqueça, se gostou desse vídeo, deixe seu like e verifique aí, fiscalize a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se novamente e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até depois, se Deus quiser.